Hoje, 23 de setembro, celebra-se o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças. Mulheres e crianças representam 82% das vítimas de tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas é o comércio de seres humanos para fins de exploração sexual, trabalho forçado, extração de órgãos e adoção ilegal. O tráfico de pessoas é crime e mais comum do que você pode imaginar. Se você conhece alguém nessa situação, diz que 100 ou 180 e junte-se a mim na campanha Coração Azul contra o Tráfico de Pessoas.